Quem me acompanha nas redes sociais, ontem à noite nós fomos surpreendidos aqui com a deputada Micalda Macen, não é? Deputada que diz que ia pavimentar as ruas de Viana com boquete. Ele vai fazer uma política, ele chega com mimimi, é aquele que diz que defende a direita, mas todo o tempo está dividido a direita. Bem, deixa eu dizer, a deputada veio ajudar os aliados do comunismo aqui em São Pedro dos Crentes. Ela se diz de direita, mas veio ajudar os amigos do Brandão. Eu não entendo, e posso até entender porque ela só vota nos projetos do Flavio Dino e do Brandão, assim foi durante todo o mandato dela. Bem, mas ela se diz conservadora. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora, doutora Micalda Macen, deputada. Você veio na cidade mais conservadora do Maranhão, a cidade que depois que nós assumimos, deu a maior derrota ao comunismo no Estado. Flavio Dino não conseguiu 20% dos votos, Brandão não conseguiu 15% dos votos. Nós derrotamos aqui a Dilma, nós derrotamos aqui o Lula, nós demos por duas vezes a maior vitória ao Bolsonaro, percentualmente falando, no Norte e Nordeste. Aqui sim tem resistência. E você veio tentar acabar com a resistência, derrubar a resistência. Sabe por quê? Porque você é falsa. Você não passa de uma nota de 3 reais. Sabe, Mical? Quem não te conhece... 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 Sabe, Mical? Quem não te conhece...